E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? Como prometido, eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre curiosidades da série Euphoria, né? A série aí da HBO, muito incrível. Eu falei lá que iriam sair dois episódios especiais nesse fim de ano agora sobre a série, já que a segunda temporada foi adiada devido à pandemia e aí foi jogada para 2021. A série decidiu trazer aí dois episódios que não são parte da segunda temporada, mas que são histórias ali e que podem influenciar um pouquinho, sim, na história dessa segunda temporada. Saiu agora o primeiro episódio especial da série, porém, na sexta-feira já estava disponível na HBO Go e também na HBO Max. O episódio tem um pouco mais que 50 minutos e eu vou contar aqui com spoiler, lembrando, gente, com spoiler, tudo o que aconteceu nesse episódio, tudo o que eu achei do episódio e, claro, algumas teorias aí, porque tem muita coisa que a gente pode pensar a partir desse episódio especial. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. No meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre série, enfim, sobre conteúdo aí de streaming. Então, se você gosta desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Também aproveita e me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu falo muito sobre cinema lá também. Então vamos lá, começa o episódio da forma mais fofa e linda possível, que é o casal Rules, né? O casal aí da Jules com a Rules. E elas estão lindas, maravilhosas. A Rules completamente apaixonada pela Jules e as duas lá no I Are Love e tal. Até que a Jules precisa sair, né? Porque ela tem uma apresentação muito interessante, muito importante pra ela. E aí ela precisa sair e a Rules fica em casa sozinha e aí ela começa a se drogar. E aí que percebemos que, na verdade, tudo isso é fruto da imaginação dela. E que, na verdade, ela está dentro de um banheiro de uma lanchonete também usando droga. Foi muito triste ver que isso não aconteceu de verdade. Ai, sério, tudo que eu queria era esse casal maravilhoso junto. E aí, a partir dali, todo o episódio se passa dentro dessa lanchonete com a Rules conversando com o Ali, né? Que é uma espécie de padrinho dela ali no centro de reabilitação. É ele que meio que dá conselhos e que cuida dela. O episódio pode até parecer meio cansativo, meio monótono, pra muita gente que não gosta muito desse tipo de narrativa, né? Onde se passa em um único lugar e o grande foco do episódio é, claro, a conversa. Porém, eu gostei muito desse episódio e eu acho que dá pra gente tirar muita coisa dele. A primeira coisa que a gente percebe é que, claro, a Rules não morreu, né? Porque ficou uma grande dúvida ali no final da primeira temporada, porque ela acaba usando muita droga. E tem aquela alucinação, tem aquela toda apresentação dançando. E havia uma teoria de que sim, ela tinha morrido de overdose. Mas, nesse episódio, não fica muito claro logo de cara. A gente não sabe se isso tudo aconteceu depois de ela ter usado aquela droga. Ou antes, né? Porque ela tava justamente com o mesmo moletom que ela usa a droga e que ela faz aquelas danças, aquela apresentação. Mas não ficava muito claro se isso tinha acontecido antes ou depois. No decorrer do episódio, a gente percebe que sim, aconteceu após aquela, enfim, aquela apresentação gigantesca que ela teve no meio da rua. Outra coisa que também descobrimos é que a Jules, sim, ela vai embora, ela pega aquele trem e ela vai embora, não volta. E a Rules fica completamente arrasada. Tanto que ela continua usando drogas é que ela não foi a única vez, porque depois, né, ela acaba usando até no banheiro ali daquela lanchonete. E esse episódio, ele é cercado de diálogos poderosíssimos, assim, sério. Eu acho que o roteiro desse episódio foi muito bem orquestrado, muito bem feito mesmo. Porque tem uma conversa, assim, muito legal, muito... que faz a gente refletir, sabe? Eu acabei esse episódio com uma crise existencial, assim, tipo, nossa, quem que eu sou nessa vida? E tudo isso é graças ao personagem do Ali, que é um cara super vivido, que, enfim, teve luta aí constantemente contra, né, a dependência química. Ele luta pra ficar sóbrio e ele está sóbrio há algum tempo. A gente conhece um pouquinho mais desse personagem e vemos, né, em como a Rules, ela não sabe de nada. Porque ela é uma adolescente, ela tem 17 anos e ela está conversando com um cara muito vivido. E ele deixa isso muito claro pra ela, de que tudo isso é uma fase, que tudo isso vai passar, sabe? Mas, infelizmente, a Rules, ela não vê muita esperança nisso. Mas, falando um pouquinho do Ali, a gente conhece um pouco mais sobre ele, como, por exemplo, ele era casado, ele tinha família, né, ele tinha a mulher e as filhas. E ele acabou, enfim, usando muitas drogas e isso acabou afastando a família dele, tanto que as filhas dele têm uma mágoa gigantesca com ele e isso realmente afeta muito na vida dele. Outra coisa que a gente vê também é que a Jules, ela está tentando entrar em contato com a Rue, ela mandou uma mensagem falando que está com saudade. Ou seja, ela não esqueceu totalmente, porém, a Rue, ela está, assim, em poucas ideias, de verdade. Ela não quer conversar, ela está extremamente magoada e ela acha que a Jules traiu ela. Tanto que eles têm um diálogo ali interessante, que pra Rue, elas estavam em um relacionamento e aí a Jules ter ficado com a outra menina, pra Rue, foi traição, né? E não é bem assim, porque elas não estavam em um relacionamento, de fato. E tudo isso faz com que a Rue fique muito depressiva e não enxergue a luz no fim do túnel. Tanto que ela fala pro Ali que ela não quer ficar sobra, ela quer ficar drogada mesmo, porque é mais fácil encarar o mundo dessa forma. E tudo isso foi muito triste, de verdade. A Rue é uma das personagens mais incríveis da série, sabe? E eu torço muito pra que ela fique bem, mas é muito difícil ver ela nessa situação. Ela, inclusive, acha que tudo isso que tá acontecendo com ela, ela merece pelo fato do que ela fez com a mãe dela, né? De ter usado muita droga, de ter batido na mãe dela, de ter ameaçado a mãe dela de morte. Então ela se culpa muito por isso. E aí o trabalho do personagem Ali é fazer com que ela veja o contrário, com que ela não se sinta dessa forma. Na verdade, assim, ele dá as cartas pra ela, ele dá a real, mas fazendo com que ela tente enxergar esse futuro, né? Que, enfim, de sobriedade, que ela consegue sair dessa. Mas, infelizmente, ela não vê isso. E aí, no fim, ela fala pra ele que acha que não vai ficar por muito tempo ali. E aí, o que seria ali, né? No princípio, eu achei que era ali na lanchonete. Mas não, ela está falando ali na vida, né? Ela acha que ela não vai ficar por muito tempo viva e que, provavelmente, ela vai morrer jovem. E isso é muito triste, sabe? E foi uma cena muito tocante, sério. Foi, assim, angustiante ver em como ela está sofrendo, né? Aquela, enfim, tudo isso que tá acontecendo com ela. E aí que nos faz questionar o futuro da Rue na série. Será que a Rue vai morrer de verdade, sabe? Será que na segunda temporada ela vai morrer e ela vai ser só uma personagem ali onipresente, né? Porque é ela que narra toda a história. Então, será que ela vai ser só a narradora, só a locutora dessa história? Ou será que ela vai dar a volta por cima? Isso nos faz questionar mesmo se ela vai ficar na história. Enfim, eu espero muito que ela fique na história, que ela dê essa volta por cima. Mas, enfim, o final do episódio é ela voltando pra casa, né? Porque é um dia de Natal, então o Ali vai levar ela pra casa. E aí acaba o episódio daquela forma. Talvez o episódio não tenha sido como todos esperavam, né? Porque a primeira temporada ela foi, enfim, cercada de histórias e de acontecimentos icônicos. Esse episódio foi um pouco mais tranquilo. Era só mesmo uma conversa. Mas, claro, a gente conseguiu tirar muitas coisas aí. E foi um episódio muito interessante. E nada a gente percebe em como a série ela mantém a sua qualidade. A fotografia está belíssima. Está, enfim, os ângulos e tal. Apesar de ser em um único lugar, acho que eles conseguiram explorar muito bem essa lanchonete. E, claro, preciso falar aqui das atuações, né? Principalmente da Zendaya, que, enfim, ganhou o Emmy aí recentemente com o Euphoria. E agora ela está cada vez melhor, sabe? Acho que esse episódio serviu pra mostrar que ela consegue ser uma ótima atriz de drama. E ela passa realmente toda essa tristeza da Rue. A Zendaya está de parabéns. Então, resumindo, foi um episódio tenso, com diálogos enormes, mas que fazem a gente refletir, sabe? E eu acho que, de verdade, foi um ótimo episódio. Agora a gente vai esperar, né, esse segundo episódio, que eu acredito que vai ser sobre a Jules, né? A gente vai ver aonde foi parar a Jules, pra onde ela foi, o que está acontecendo com ela. Eu acredito que vai ser assim. E é isso, assim. Eu acho que esses dois episódios, claro, que não influenciam diretamente, mas a gente pode tirar, sim, muitas coisas sobre ele. Agora eu quero saber de vocês, vocês que já assistiram esse episódio. Comenta aí embaixo. Fala tudo o que vocês acham. Quais são as teorias de vocês. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que vai me ajudar muito. Também compartilha pra geral aí, que gosta desse conteúdo. Lembrando que, na próxima semana, vai ter vídeo aqui no canal, sim, sobre esse segundo episódio. Ativa o sininho, pra você não perder nada. Também se inscreva, se não for inscrito. Até a próxima. Tchau! Tchau!